E aí pessoal, tudo bem? Espero que sim. Eu quero já de antemão justificar você aí que é inscrito no meu canal, você que me pediu para tirar algumas dúvidas, você que me pediu aí para estar revisando alguns vídeos para que eu possa estar ajudando vocês. Eu quero dizer que eu não esqueci de vocês. Os que vocês me pediram, eu vou cumprir. O que acontece? Eu precisei fazer algumas mudanças aqui no meu estúdio, precisei pintar, precisei comprar alguns equipamentos novos que eu estava precisando e tudo isso me tomou um pouquinho de tempo. E surgiu também aí no percurso dessas atividades todas, a oportunidade de eu estar expondo os meus trabalhos em outro estado. Então isso me tomou um pouco mais de tempo ainda, porque eu não tinha os quadros aqui suficientes para compor a exposição. Então eu tive que fazer aí, finalizar alguns trabalhos que estavam em andamento para poder compor essa exposição. E nós vamos estar fazendo um vídeo hoje aí, eu vou estar mostrando para vocês aí um pouquinho do meu dia a dia aqui. Eu quero convidar você a assistir aí um pouquinho desses processos aí de criação aqui do meu estúdio. Como que eu faço para compor, para montar aqui os meus trabalhos, para fazer pintura como essa. Inclusive eu vou até mostrar aí neste vídeo, no vídeo de hoje, alguns momentos da construção dessa pintura aqui, desta área. Então eu te convido agora a fazer parte aí deste canal, te convido a assistir aí todos os nossos conteúdos e fique à vontade. Tchau! 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 Tchau!